Meu nome é Amanda Lima, sou analista de diversidade e inclusão. Iniciei na MRS em 2010 como aprendiz de veículos ferroviários. E aí foi que eu conheci esse universo mágico dos trens. Em 2012 eu fui estagiária de engenharia mecânica. E aí eu tive a oportunidade de lecionar como professora. A MRS tinha um projeto maravilhoso com uma ONG, ao qual ela capacitava os funcionários para estarem fazendo ensino médio. Foi aí que eu conheci o Rodrigo Troian, que era gerente da produção industrial. E foi quem me deu essa oportunidade de ser efetivada, ao qual eu tenho muita gratidão e que ele fez grande parte da minha trajetória profissional. Era uma área extremamente masculina. Então, assim, eu era uma das únicas mulheres que atuava na parte de inspeção técnica de materiais. É uma grande responsabilidade você conseguir representar a mulher num ambiente tão masculino. E quando eu ia em visitas técnicas, por exemplo, os fornecedores ficavam perplexos em saber que era uma mulher que cuidava da área de qualidade da MRS logística. Apesar de eu estar presente num ambiente tão masculino, havia sim um respeito muito grande comigo, perante os meus colegas de trabalho. Então, eu passei por alguns desafios. Atuei em algumas áreas aqui, na parte de produção industrial de vagões. Passei pelo PCM, que era o antigo PCP. Trabalhei em locomotivas. E foi aí que eu tive um novo desafio, em 2021, que foi atuar na parte da manutenção de equipamentos de via. Eram equipamentos extremamente complexos, ao qual exigia a minha capacidade técnica. Em 2023, eu recebi o convite para ir para o setor de RH trabalhar com diversidade, equidade e inclusão. E o setor de RH é liderado pela Anne Menezes, uma mulher com uma história linda, extremamente empoderada e que temos histórias semelhantes. E sim, nós como mulheres somos capazes. Nós podemos. E com a inserção de mulheres, a gente consegue sim obter a equidade de gêneros nos locais de trabalho, em qualquer posição da companhia. E neste mês de março, que é o mês em comemoração às mulheres, a gente vai ter um hashtag Elas na Ferrovia Especial. Que é justamente para a gente celebrar essas mulheres, mulheres pioneiras, mulheres em ambientes operacionais, teoricamente masculinos. E existem milhares de mulheres que eu poderia citar aqui, que seriam inspirações para mim. Mas aí eu aproveito para exaltar as mulheres da MRS, né? Eu tenho certeza que elas podem sim ser protagonistas dessa história junto comigo, dia a dia.